Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Esse é o terceiro vídeo de uma sequência de seis, em que falaremos da caracterização de funções orgânicas. Vamos aprender a identificar a qual função orgânica uma substância pertence olhando suas moléculas, olhando a representação de suas moléculas. No primeiro vídeo, a gente falou da função orgânica hidrocarboneto, que possui apenas átomos de carbono e hidrogênio em suas moléculas. Falamos também dos aletos orgânicos, que possuem algum átomo da família 17, a família dos halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. No segundo vídeo, nós falamos das funções orgânicas em que há a presença do grupo hidroxila, do grupo OH. Aí a gente falou do álcool, no qual a hidroxila OH está ligada a um carbono saturado, que só faz ligações simples. Falamos do enol, cuja hidroxila está ligada a um carbono que faz dupla ligação. E falamos do fenol, cuja hidroxila está ligada a um anel aromático. Nesse vídeo, vamos falar dos éteres, dos aldeídos e das cetonas. A primeira das funções que nós vamos falar é a função orgânica éter, plural éteres. Um éter vai ser caracterizado pela presença de oxigênio entre dois carbonos. Então, num éter, nós vamos ter a presença de um oxigênio como éteroátomo entre dois carbonos. Nessa representação aqui, R e R' estão representando grupos carbônicos. Estamos colocando aqui como é, a gente não sabe. Pode ser um grupo carbônico de um carbono, de dois, de três, de mil, não importa. O que importa é o oxigênio estar entre carbonos para ser um éter. O éter mais conhecido é o chamado éter etílico. Ele foi usado muito tempo como anestésico, porém seu uso causa náuseas e maus-estares muito fortes. Então, ele não é mais usado com essa função. É usado muito como solvente em laboratório ainda, mas essa função de anestésico não. Outro álcool, desculpa, éter bem comum, é o NTBE, metiltibutil éter ou metoxiteciobutano. Então, ele é misturado a gasolina como antidetonante. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Dependendo de qual hidrocarboneto está mais presente ali na gasolina, pode ser que ela não tenha uma qualidade em relação ao ponto de detonação dela. Ela tem que sofrer a detonação quando o pistão do motor a comprime em uma certa intensidade. Não pode ser muito no início dessa compreensão. Então, algumas vezes quando a gasolina não está com uma qualidade tão boa, é adicionar essa substância para atrasar um pouco esse ponto de detonação. Então, é um antidetonante. As outras duas funções orgânicas que nós vamos ver nesse vídeo, nela vai haver a presença de um grupo fosfonal que é chamado de carbonila. Carbonila é o carbono fazendo dupla com oxigênio. Então, nas duas funções que vamos ver a seguir, vamos ter a presença de C dupla O, o grupo carbonila. A primeira dessas funções é a função cetona. Então, a função cetona, o que caracteriza ela é que a carbonila, o C dupla O, ela vai estar entre carbonos. A cetona mais conhecida é a chamada acetona ou nome oficial propanona. Temos aqui o C dupla O, a carbonila, entre dois carbonos. É uma cetona. É muito utilizada como removedor de esmalte. Outra função, outra molécula que possui a função orgânica cetona é a ionona. C dupla O, temos aqui o C dupla O, entre dois carbonos. Então, é uma cetona. Você nunca deve ter ouvido falar da substância, mas talvez já sentiu o cheiro dela. Ela é responsável pelo cheiro das violetas. E nossa última função orgânica deste vídeo é a função aldeído. A cetona tinha o C dupla O no meio da molécula, entre carbonos. A carbonila, ela vai ter um C dupla O ligado a hidrogênio. Então, para isso acontecer, esse C dupla O tem que estar na ponta, numa extremidade da molécula, não no meio. Então, o C dupla O ligado a hidrogênio vai ser a função orgânica aldeído. O aldeído mais conhecido é o chamado formol, ou nome oficial formaldeído. C dupla O H é um aldeído. Ele é utilizado na preservação de cadáveres e, infelizmente, é encontrado em alguns produtos capilares, mas causa muito mal. Então, é proibido esse uso hoje. Outro aldeído é o simaldeído. Do mesmo jeito que eu falei lá da cetona que gera o cheiro da violeta, você nunca deve ter ouvido falar do simaldeído, mas já deve ter sentido o cheiro. O simaldeído é responsável pelo cheiro da canela. Tá bom? Então, fechamos aqui nosso vídeo em que nós apresentamos mais algumas funções orgânicas. Vamos fazer um lembrete aqui. A gente viu no primeiro vídeo que hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Aleto orgânico. Ah, tem algum átomo da família 17, família dos halogênios, flúor, cloro, brome e outro. No segundo vídeo, vimos o grupo lá de três funções orgânicas que tem a hidroxila, o grupo OH. OH ligado a carbono que só faz ligação simples é a função orgânica álcool. OH ligado a carbono que faz ligação dupla é a função enol. OH ligado a anel aromático é a função fenol. Neste vídeo, vimos a função éter. Vai ter oxigênio entre dois carbonos. Vimos as duas funções caracterizadas pela presença da carbonila C dupla O. Carbonila C dupla O entre dois carbonos é uma cetona. Carbonila na ponta, ligada a hidrogênio, é a função aldeído. No próximo vídeo, vamos ver mais algumas funções orgânicas. Espero que tenham gostado. Quem gostou, se inscreva aí no canal para receber notificações de próximos vídeos. no próximo vídeo, vamos ver mais algumas funções.